E nessa semana tem um espetáculo lindo, história de Malala vai passar na Grande Floripa. Hoje tem a apresentação em São José, o Sagaz vai trazer detalhes pra gente. Conta um pouquinho, Sagaz. Polito, hoje a apresentação aqui no Melão, escola pública aqui de São José, mas vai passar também por escolas de Floripa e de Palhoça. Conta a história dessa paquistanesa, a Malala, que defende o direito à educação para as crianças e também principalmente para as mulheres. Uma apresentação que traz uma grande reflexão para os jovens de escolas públicas aqui da nossa região. A Raquel Stipe, que é atriz e coordenadora desse projeto, vai dar mais detalhes pra gente. Raquel, de uma forma lúdica é passar essa mensagem importante pra essa garotada, principalmente saber de fato quem é Malala, a importância da voz dessa ativista, né? Boa tarde. Boa tarde. É isso mesmo. A gente, através da contação da história da Malala, a gente faz as crianças conhecerem essa história tão importante e refletirem sobre a importância da educação e também da equidade. Raquel, a ideia é uma interação com o público, vocês interagem com as crianças. Como é que funciona na prática? É uma delícia, é uma bagunça organizada. A gente tem momentos, claro, de contação, onde as crianças ficam em silêncio, prestando atenção, né? Com aqueles olhos atentos. E momentos de interação, a gente convida elas a participarem com a gente também do espetáculo. Raquel, e contam as circunstâncias da história dela, por exemplo, que ela foi baleada pelo Talibã, tudo isso é contado para os jovens? É sim, é contado a história real dela. A gente fala, né, no início, que a gente está contando uma história verdadeira que aconteceu num lugar muito distante e conta realmente a história até os dias de hoje e que não acabou. A gente fala, né, no final essa história não acabou, a gente contou ela até hoje, mas a Malala continua fazendo uma história bonita para as crianças poderem acompanhar e se inspirar. No final, inclusive, elas podem escrever ali uma mensagem, como é que funciona? Isso, a gente entrega um panfleto para as crianças ao final, onde a gente tem uma atividade reflexiva, onde a gente pergunta para elas, depois de elas conhecerem a história da Malala, a gente pergunta, se todo mundo parasse para ouvir o que elas têm a dizer, o que elas transformariam no mundo com a sua voz? Então, fica aí uma tarefinha para elas pensarem e refletirem também, reverberando o espetáculo. Ótimo, obrigado, Raquel. Boa apresentação, lembrando que tem apresentação hoje aqui no Melão, mas circula para outras escolas. A Marina Monteiro, coordenadora do projeto, está aqui do meu lado. Marina, a ideia é essa, de uma forma lúdica, levar essas apresentações aqui agora para a região. Circular em outras regiões do Estado, agora estão na Grande Floripa. Isso aí, já estivemos no Oeste Catarinense, já estivemos ali na região de Itajaí, Joinville e Balneário Camboriú, e agora Palhoça, Floripa e São José. A nossa intenção com esse projeto é democratizar e descentralizar o acesso à arte e à cultura. Quem está em casa, os pais, alunos interessados, para saber se a sua escola será visitada. Como é que faz, Marina? Pode conversar com a gente através do nosso Instagram, coletivo Mar Cultural. Então, chega lá, troca uma ideia e a gente passa toda a programação. Boa tarde aqui no Melão e se estende para São José e Palhoça nos próximos dias. Isso, vamos para São José, Floripa e Palhoça. A gente termina na Palhoça. Ok, obrigado. Marina, é isso. Raquel, também, obrigado pela participação. Ótima história, ótima peça de teatro. Vale muito essa reflexão, né, Polito? Então, tem hoje a tarde para os alunos aqui do Melão, programação que se estende para as escolas aqui da nossa região pelos próximos dias. Eu volto contigo aí no estúdio do Melão.